Na cidade de São Caetano, no agreste do estado, quase todos os motoristas que fazem o transporte alternativo de um município para o outro já fizeram o pré-cadastramento. O processo começou no dia 3 de setembro e segue até o próximo domingo. O pré-cadastro, tudo legalizado, vai ficar mais fácil para a gente continuar trabalhando com organização e o principal, levar um melhor trabalho para a população, que é o mais importante, nesse caso, para a gente que faz o transporte alternativo. Atualmente, mais de 100 motoristas de transportes alternativos fazem o trajeto São Caetano-Caruaro. Valdemar já trouxe toda a documentação para a Câmara dos Vereadores de São Caetano, para agilizar o pré-cadastro. A gente fica mais seguro, vamos ter a segurança de estar transportando e não estar tomando multa, sendo perseguido que nem a gente já somos. Aí a gente vai ficar mais tranquilo. Já na cidade de Belo Jardim, o pré-cadastramento começou a ser feito hoje, porque segundo os motoristas, a categoria ficou sem informações. Nós tínhamos pouca informação, como o rapaz conhece a gente aqui, ele entrou em contato comigo e ligou para mim e me convidou para se associar com eles aqui, para fazer esse cadastro. Então, achei interessante e convidei todos os amigos loteiros lá para vir para essa reunião e se cadastrar. A regulamentação foi uma exigência do governo do Estado, após o presidente Jair Bolsonaro sancionar uma lei onde aumenta a punição para quem transporta passageiros de forma irregular. A partir do dia 7 de outubro, o motorista que for pego sem a regulamentação será penalizado, com multa gravíssima, sete pontos na carteira, o veículo será removido para o depósito da Polícia Rodoviária Federal, além de ter que pagar uma multa no valor de R$ 294. Se o condutor for pego pela empresa pernambucana de transporte intermunicipal, a EPTI, a multa administrativa é de R$ 3.900. Pode dizer agora que já foi concluído, São Caetano, o cadastramento através da cooperativa de São Caetano, que fazem essa rota de São Caetano a Caruaru e aqui nós já terminamos o cadastro, concluímos hoje o cadastro, antecipadamente que o prazo foi esticado mais um pouco para o dia 22, que é domingo, está vencendo, mas aqui em São Caetano a gente quer dizer que já concluímos o nosso cadastro com o pessoal da cooperativa e o apoio da prefeitura também local. O pré-cadastramento está sendo feito através das cooperativas e também pode ser feito pela internet. O pré-cadastramento deve ser feito através da internet, uma rede universal que atende a todos, então na página da EPTI, www.epti.pe.gov.br, lá tem um link chamado pré-cadastramento complementar e a partir dali ele é auto-explicativo. É necessário que se tenha um e-mail e um CPF, então é um CPF por veículo e a partir dali ele é auto-explicativo. Em dez minutinhos se conclui esse processo e já estará participando do processo que vai avaliar todas as condições e deliberar cerca de quem terá as autorizações no Estado de Pernambuco para estar realizando esse tipo de transporte.